O que é conteúdo sintético? Conteúdo sintético é um tipo de conteúdo gerado por computador, que é criado a partir de dados ou algoritmos existentes. Pode incluir texto, áudio, imagens, vídeos e outros formatos. É chamado de sintético porque não é criado por humanos, mas sim pela máquina. É utilizado para automatizar tarefas como geração de relatórios, criação de conteúdo personalizado, entre outras coisas. Em português de Portugal, conteúdo sintético é utilizado para descrever conteúdo gerado por computador. Desenvolver conteúdo sintético envolve a utilização de técnicas de inteligência artificial e aprendizado de máquina, para criar conteúdo automatizado. Isso pode incluir utilizar algoritmos de geração de texto para escrever artigos, descrições de produtos, resumos de notícias e outros tipos de texto. Utilizar algoritmos de geração de voz para produzir áudios narrados e respostas de voz. Utilizar algoritmos de geração de imagem para criar imagens e vídeos personalizados. Utilizar algoritmos de reconhecimento de voz e texto para processar e analisar dados. Que utilidades tem o conteúdo sintético? O desenvolvimento de conteúdo sintético pode ser feito por desenvolvedores de software, cientistas de dados, engenheiros de inteligência artificial e outros profissionais especializados. É importante lembrar que a qualidade do conteúdo sintético é diretamente proporcional à qualidade dos dados de treinamento, utilizados para alimentar os algoritmos e a qualidade das técnicas utilizadas para desenvolvê-lo. Há várias utilidades práticas para a sociedade no uso de conteúdo sintético, algumas das quais incluem Geração automatizada de conteúdo. Os algoritmos de geração de conteúdo podem ser usados para produzir artigos de notícias, descrições de produtos, resumos de notícias e outros tipos de conteúdo de forma automatizada, o que pode ser útil para sites de notícias, empresas e outros. Assistência virtual. O conteúdo sintético também pode ser usado para criar assistentes virtuais que podem responder a perguntas e fornecer informações de forma automatizada, o que pode ser útil em setores como o atendimento ao cliente e o suporte técnico. Tradução automatizada. Algoritmos de tradução automatizada podem ser usados para traduzir textos e ódios de forma automatizada, o que pode ser útil para empresas que atuam em vários países e para indivíduos que precisam traduzir conteúdo. Para outras línguas. Análise de dados. O conteúdo sintético também pode ser usado para processar e analisar grandes volumes de dados, como dados de redes sociais, transações comerciais e outros, para extrair incêndio e ajudar as empresas a tomar decisões informadas. Entretenimento. O conteúdo sintético pode ser usado para criar jogos, histórias interativas, animações e outros tipos de entretenimento. E questões éticas, é importante lembrar que o uso de conteúdo sintético também tem implicações éticas e de privacidade, e deve ser utilizado de forma responsável e transparente. O conteúdo sintético pode ter um impacto significativo em algumas áreas de trabalho, como a geração automatizada de conteúdo e a tradução automatizada. Isso pode resultar em menos necessidade de trabalhadores humanos para realizar essas tarefas específicas. No entanto, é importante notar que a automação de tarefas também pode criar novas oportunidades de emprego, como a necessidade de desenvolvedores de software, cientistas de dados e engenheiros de inteligência artificial para desenvolver e manter os sistemas de conteúdo sintético. Além disso, o conteúdo sintético ainda não é capaz de substituir completamente as habilidades humanas, como a criatividade, a capacidade de lidar com situações imprevistas, a capacidade de julgamento e de tomar decisões. Assim, é possível que o conteúdo sintético mude a natureza do trabalho, mas não necessariamente o substituirá completamente. Há várias discussões éticas e morais em torno do uso de conteúdo sintético, algumas das quais incluem privacidade. O uso de dados pessoais para treinar algoritmos de geração de conteúdo sintético pode violar a privacidade das pessoas. Além disso, o conteúdo sintético gerado pode ser usado de forma indevida, como a criação de conteúdo falso ou prejudicial à desinformação. Os algoritmos de geração de conteúdo podem ser usados para criar conteúdo falso ou enganoso, o que pode levar à disseminação de desinformação e ao aumento do discurso de ódio, desigualdade. O uso de algoritmos de geração de conteúdo pode perpetuar a desigualdade, por exemplo, se os dados usados para treinar os algoritmos são baseados em estereótipos e preconceitos. Transparência. É importante que os usuários saibam quando estão lidando com o conteúdo gerado por computador e não por humanos. Impacto no trabalho humano. Como mencionado anteriormente, a automação de tarefas pode resultar em menos necessidade de trabalhadores humanos para realizar tarefas específicas, o que pode ter impactos significativos no mercado de trabalho. Essas discussões éticas e morais mostram que é importante considerar cuidadosamente os riscos e benefícios potenciais do uso de conteúdo sintético e desenvolver medidas para garantir que seja usado de forma responsável e transparente. O que é o MidJourney? MidJourney é um gerador de imagens que utiliza técnicas de inteligência artificial para criar imagens a partir de textos ou descrições. Ele funciona da seguinte maneira. O usuário fornece uma descrição ou um texto que descreve a imagem que ele deseja criar. O gerador de imagens usa algoritmos de aprendizado de máquina para analisar a descrição e entender o que ela está descrevendo. O gerador de imagens, então, cria a imagem com base na descrição fornecida. Por exemplo, se o usuário fornecer a descrição uma paisagem de montanha com neve e seu azul, o gerador de imagens criaria uma imagem que mostra uma paisagem de montanha coberta de neve e um seu azul. A precisão e qualidade do gerador de imagens depende dos dados de treinamento usados para alimentar os algoritmos IDA. Precisão das técnicas utilizadas para gerar as imagens. Este tipo de tecnologia é chamado de GANS, Generativa Adversarial Networks, onde duas redes narais trabalham juntas para gerar uma imagem. O MidJourney aprende a criar imagens através de um processo de treinamento com base em dados de exemplo. Ele usa técnicas de aprendizado de máquina, especificamente redes narais, para aprender a relação entre descrições de texto e imagens correspondentes. Aqui está um exemplo de como o MidJourney aprende. O desenvolvedor do MidJourney fornece uma grande quantidade de imagens com descrições correspondentes, como uma paisagem de montanha com neve e seu azul e a imagem de uma paisagem de montanha com neve e seu azul. O MidJourney usa esses dados de exemplo para treinar sua rede neural, aprendendo a relação entre descrições de texto e imagens correspondentes. Depois do treinamento, quando o usuário fornece uma descrição, como uma paisagem de montanha com neve e seu azul, o MidJourney usa sua rede neural treinada para gerar uma imagem correspondente. Existem questões legais e éticas em torno do uso de conteúdo gerado por computador, incluindo a questão do direito autoral. No geral, a Lei de Direitos Autorais protege as obras originais criadas por humanos. No entanto, as obras geradas por computador podem ser consideradas obras derivadas e estar sujeitas a restrições de direitos autorais. Além disso, a questão da propriedade intelectual das obras geradas por computador ainda está sendo debatida e não há uma legislação específica que as regule. É importante lembrar que algumas obras geradas por computador podem violar direitos autorais de outras obras existentes, como a geração de imagens baseadas em fotografias ou vídeos existentes. Por esse motivo, é importante usar fontes de treinamento que estejam dentro da licença de uso. Além disso, é importante verificar a legalidade do uso do conteúdo gerado antes de usá-lo comercialmente ou publicamente. É importante que os desenvolvedores de geradores de conteúdo sintético tomem medidas para garantir que seus produtos sejam usados de forma legal e ética, incluindo verificar a licença dos dados de treinamento e fornecer mecanismos para detectar e evitar violações de direitos autorais. Sim, é possível dizer que o Midjourner se inspira nas obras visuais humanas presentes na biblioteca de dados usada para treinar seus algoritmos. Ele aprende a relação entre descrições de texto e imagens correspondentes, analisando as obras visuais humanas presentes na biblioteca. Quando o usuário fornece uma descrição, o Midjourner usa a sua rede neural treinada para gerar uma imagem que se assemelha às obras visuais presentes na biblioteca de dados. É importante notar, no entanto, que o Midjourner não está copiando ou reproduzindo exatamente as obras visuais humanas presentes na biblioteca de dados. Ele está usando essas obras como inspiração para gerar novas imagens baseadas nas descrições fornecidas pelo usuário. Além disso, é importante que a biblioteca de dados usada para treinar o Midjourner seja legal e ética, garantindo que as obras visuais presentes na biblioteca estejam dentro da licença de uso e que não violam direitos autorais. Há várias medidas que as sociedades podem implementar para proteger o direito autoral humano no contexto do conteúdo sintético, algumas das quais incluem regulamentação. As sociedades podem estabelecer regulamentos específicos para o uso de conteúdo sintético, incluindo requisitos para transparência e etiquetagem de conteúdo gerado por computador, bem como medidas para prevenir a disseminação de conteúdo falso ou prejudicial e proteção de direitos autorais. As sociedades podem fortalecer as leis de direitos autorais para incluir proteção para obras geradas por computador, incluindo mecanismos para detetar e evitar violações de direitos autorais, educação. As sociedades podem investir em programas de educação para ajudar a informar e conscientizar os usuários sobre questões. As empresas e indústrias envolvidas na geração de conteúdo sintético podem estabelecer práticas de autorregulação para garantir que seus produtos sejam usados de forma legal e ética. A democratização de ferramentas de geração de conteúdo sintético pode ter vários impactos na sociedade, alguns dos quais podem ser positivos e outros negativos. Alguns dos impactos potenciais incluem acesso ampliado à informação. A geração automatizada de conteúdo pode tornar mais fácil e acessível a produção de conteúdo, como artigos de notícias, descrições de produtos e outros tipos de conteúdo. Isso pode levar a uma maior democratização do acesso à informação e do conhecimento. Criação de novos empregos. A democratização de ferramentas de geração de conteúdo sintético pode criar novas oportunidades de emprego, como a necessidade de desenvolvedores de software, cientistas de dados e engenheiros de inteligência artificial para desenvolver e manter os sistemas de geração de conteúdo. Aumento da desinformação. A democratização de ferramentas de geração de conteúdo sintético também pode levar a um aumento da desinformação, já que qualquer pessoa poderá facilmente gerar conteúdo falso ou enganoso. Isso pode dificultar a distinção entre fontes confiáveis e não confiáveis de informação e pode levar a problemas de confiança e discurso de ódio, problemas de privacidade. Com a democratização de ferramentas de geração de conteúdo sintético, há o risco de que essas ferramentas sejam usadas para violar a privacidade das pessoas, como a geração de conteúdo falso ou prejudicial com base em dados pessoais, impacto no mercado de trabalho, a automação de tarefas como a geração de conteúdo pode resultar em menos necessidade de trabalhadores humanos para realizar essas tarefas específicas, o que pode ter impactos significativos no mercado de trabalho e na economia. Em geral, é importante que haja uma regulamentação adequada, educação e conscientização, e medidas para garantir que essas ferramentas sejam usadas de forma responsável e ética. A democratização dessas ferramentas pode trazer benefícios significativos, mas também pode trazer riscos e desafios éticos e ilegais que precisam ser levados em conta. Como educar a sociedade no uso de ferramentas de A? Há várias maneiras de educar a sociedade sobre o uso dessas ferramentas, algumas das quais incluem programas de educação formal, as escolas e universidades podem incluir cursos sobre inteligência artificial, geração de conteúdo sintético e outras tecnologias relacionadas em seus programas de estudo, campanhas de conscientização. As organizações e empresas podem lançar campanhas de conscientização para informar e educar as pessoas sobre os riscos e benefícios dessas ferramentas. E como usá-las de forma responsável? Informação e recursos online. Há uma variedade de recursos e informações disponíveis online sobre inteligência artificial, geração de conteúdo sintético e outras tecnologias relacionadas, incluindo blogs, tutoriais e artigos especializados, treinamento e orientação. As empresas e organizações que fornecem ferramentas de geração de conteúdo sintético podem fornecer treinamento e orientação para seus usuários, incluindo como usar as ferramentas de forma responsável e ética. É importante que a educação seja disponibilizada de forma acessível e compreensível para todos, para que as pessoas possam tomar decisões informadas sobre o uso dessas ferramentas. Além disso, é importante que a educação seja contínua, já que as tecnologias estão evoluindo rapidamente e é importante que as pessoas estejam sempre atualizadas com as últimas tendências e desenvolvimentos. Outra coisa importante é incluir tópicos de ética e de impacto social e ambiental no processo de educação, para que as pessoas possam entender as consequências de suas ações e tomar decisões éticas. É importante também que as ferramentas de geração de conteúdo sintético tenham mecanismos de verificação e segurança para garantir que o conteúdo gerado não viole direitos autorais ou seja prejudicial para as pessoas. Outra coisa importante é incluir tópicos de ética e de impacto social e ambiental no processo de educação, para que as pessoas possam entender as consequências de suas ações e tomar decisões éticas. É importante também que as ferramentas de geração de conteúdo sintético tenham mecanismos de verificação e segurança para garantir que o conteúdo gerado não viole direitos autorais ou seja prejudicial para as pessoas. No jornalismo, a geração automatizada de conteúdo, como artigos de notícias, pode ter um impacto significativo no jornalismo e no setor de mídia. Alguns dos impactos potenciais incluem aumento da produtividade, A geração automatizada de conteúdo pode aumentar a produtividade dos jornalistas, permitindo-lhes escrever mais artigos em menos tempo. Isso pode permitir que os jornalistas se concentrem em tarefas mais complexas e criativas, como investigação e análise. Redução de custos A geração automatizada de conteúdo pode reduzir os custos dos meios de comunicação, já que eles precisariam de menos jornalistas para escrever artigos. Aumento da desinformação A geração automatizada de conteúdo pode levar a um aumento da desinformação, já que qualquer pessoa poderá facilmente gerar conteúdo falso ou enganoso. Isso pode dificultar a distinção entre fontes confiáveis e não confiáveis de informação, e pode levar a problemas de confiança e discurso de ódio, impacto no mercado de trabalho. A automação de tarefas com uma escrita de artigos pode resultar em menos necessidade de jornalistas humanos para realizar essas tarefas específicas, o que pode ter impactos significativos no mercado de trabalho e na economia. No entanto, é importante notar que a geração automatizada de conteúdo não precisa necessariamente substituir o trabalho dos jornalistas. Em vez disso, pode ser usado como uma ferramenta para ajudá-los a produzir conteúdo de forma mais eficiente e a liberar tempo para realizar outras tarefas valiosas, como investigação, análise e entrevistas. Além disso, os jornalistas ainda são responsáveis por verificar a precisão e a veracidade das informações geradas pelo sistema e pela escrita de conteúdo mais complexo e interpretativo. É importante lembrar também que a geração automatizada de conteúdo não pode substituir completamente o trabalho humano, pois ainda precisamos de jornalistas e outros profissionais para garantir a qualidade e a precisão das informações e para serem responsáveis pelo conteúdo gerado. Em resumo, a geração automatizada de conteúdo pode ser uma ferramenta valiosa para o jornalismo, mas é importante que seja usada de forma responsável e ética e que os jornalistas continuem a desempenhar um papel fundamental na produção e verificação de conteúdo. É importante lembrar também que a geração automatizada de conteúdo não pode substituir completamente o trabalho humano, pois ainda precisamos de jornalistas e outros profissionais para garantir a qualidade e a precisão das informações e para serem responsáveis pelo conteúdo gerado. Em resumo, a geração automatizada de conteúdo pode ser uma ferramenta valiosa para o jornalismo, mas é importante que seja usada de forma responsável e ética e que os jornalistas continuem a desempenhar um papel fundamental na produção e verificação de conteúdo. A geração automatizada de conteúdo pode ter um impacto no mercado de trabalho para jornalistas, especialmente na medida em que as empresas de mídia e outras organizações utilizem essas ferramentas para produzir conteúdo, de forma mais eficiente e econômica. Isso pode levar a uma redução na necessidade de jornalistas humanos para realizar tarefas específicas, como escrever notícias menos complexas. No entanto, é importante notar que a geração automatizada de conteúdo não precisa necessariamente substituir completamente o trabalho dos jornalistas. Em vez disso, pode ser usado como uma ferramenta para ajudá-los a produzir conteúdo de forma mais eficiente e a liberar tempo para realizar outras tarefas valiosas, como investigação, análise e entrevistas. Além disso, a geração automatizada de conteúdo pode criar novas oportunidades de emprego, como a necessidade de desenvolvedores de software, cientistas de dados e engenheiros de inteligência artificial para desenvolver e manter os sistemas de geração de conteúdo. Porém, é importante que as sociedades e as empresas tomem medidas para mitigar os impactos negativos da automação no mercado de trabalho, incluindo medidas de proteção social, programas de formação e retraining para trabalhadores afetados e investimento em novos setores e áreas de trabalho para substituir os trabalhos perdidos. A geração automatizada de conteúdo pode ter um impacto no mercado de trabalho para jornalistas, especialmente na medida em que as empresas de mídia e outras organizações utilizem essas ferramentas para produzir conteúdo, de forma mais eficiente e económica. Isso pode levar a uma redução na necessidade de jornalistas humanos para realizar tarefas específicas, como escrever notícias menos complexas, no entanto, é importante notar que a geração automatizada de conteúdo não precisa necessariamente substituir completamente o trabalho dos jornalistas. Em vez disso, pode ser usado como uma ferramenta para ajudá-los a produzir conteúdo de forma mais eficiente e a liberar tempo para realizar outras tarefas valiosas, como investigação, análise e entrevistas, além disso, a geração automatizada de conteúdo pode criar novas oportunidades de emprego, como a necessidade de desenvolvedores de software, cientistas de dados e engenheiros de inteligência artificial para desenvolver e manter os sistemas de geração de conteúdo. Porém, é importante que as sociedades e as empresas tomem medidas para mitigar os impactos negativos da automação no mercado de trabalho, incluindo medidas de proteção social, programas de formação e retraining para trabalhadores afetados e investimento em novos setores e áreas de trabalho para substituir os trabalhos perdidos. Como a plataforma é treinada, a plataforma GPT-13 é uma rede neural treinada em dados de linguagem natural e é capaz de gerar texto humano como em uma variedade de idiomas e tarefas, como tradução, resumo, escrita criativa e respostas a perguntas. Ele é considerado como um dos modelos de linguagem mais avançados disponíveis atualmente. É esperado que GPT-4, se for lançada, tenha ainda mais capacidade de processamento e compreensão de linguagem natural, bem como maior capacidade de aprendizado e adaptação às necessidades do usuário. No entanto, é importante lembrar que, como o GPT-4 ainda não foi anunciado oficialmente, essas especulações são baseadas em suposições e não há garantias de que essas características serão incluídas na versão futura. Além disso, é importante notar que a evolução das tecnologias de processamento de linguagem natural, como o GPT-4, também traz desafios éticos e legais, como a questão da privacidade e segurança de dados, questões de direitos autorais e a responsabilidade pelo conteúdo gerado. Por isso, é fundamental que as sociedades e as empresas tomem medidas para garantir que essas tecnologias sejam usadas de forma responsável e ética. Como a plataforma é treinada, a plataforma GPT-3 é uma rede neural treinada em dados de linguagem natural e é capaz de gerar texto humano como em uma variedade de idiomas e tarefas, como tradução, resumo, escrita criativa e respostas a perguntas. Ele é considerado como um dos modelos de linguagem mais avançados disponíveis atualmente. É esperado que GPT-4, se for lançada, tenha ainda mais capacidade de processamento e compreensão de linguagem natural, bem como maior capacidade de aprendizado e adaptação às necessidades do usuário. No entanto, é importante lembrar que, como GPT-4 ainda não foi anunciado oficialmente, essas especulações são baseadas em suposições e não há garantias de que essas características serão incluídas na versão futura. Além disso, é importante notar que a evolução das tecnologias de processamento de linguagem natural, como GPT-4, também traz desafios éticos e ilegais, como a questão da privacidade e segurança de dados, questões de direitos autorais e a responsabilidade pelo conteúdo gerado. Por isso, é fundamental que as sociedades e as empresas tomem medidas para garantir que essas tecnologias sejam usadas de forma responsável e ética. O GPT-3 é capaz de gerar texto humano como e responder a perguntas de forma semelhante a como um ser humano faria, mas ele não possui a capacidade de entender o contexto ou realizar verificações de precisão e veracidade. Isso significa que o conteúdo gerado pelo GPT-3 pode conter informações incorretas ou imprecisas. Além disso, o GPT-3 é treinado com base em dados da internet, incluindo conteúdo enganoso ou desinformado, o que pode levar à geração de conteúdo falso ou enganoso. Portanto, é importante ter cuidado ao utilizar as informações geradas pelo GPT-3 e sempre verificar a precisão e a veracidade das informações antes de usá-las. Além disso, é importante lembrar que o GPT-3 é uma ferramenta e a sua utilização deve ser sempre guiada por princípios éticos e de responsabilidade. Algumas utilizações práticas do GPT-3 incluem geração de texto. O GPT-3 pode ser usado para gerar texto humano como artigos, histórias, e-mails e mensagens. Redação de código. O GPT-3 pode ser usado para escrever código, como scripts e programas, e também para auxiliar na resolução de problemas de programação, tradução. O GPT-3 pode ser usado para traduzir textos de um idioma para outro. Resumo. O GPT-3 pode ser usado para resumir textos longos em versões mais curtas e concisas, gerar perguntas e respostas. O GPT-3 pode ser usado para gerar perguntas e respostas para testes e quises. Chatbots. O GPT-3 pode ser usado para criar chatbots. Possam responder perguntas e realizar tarefas. Criação de conteúdo. O GPT-3 pode ser usado para criar conteúdo criativo, como histórias, poemas e roteiros de cinema. Essas são algumas das muitas utilizações possíveis do GPT-3, mas é importante lembrar que o GPT-3 é uma ferramenta e a sua utilização deve ser sempre guiada por princípios éticos e de responsabilidade. O GPT-3 é capaz de gerar texto que pode parecer criativo, mas na realidade ele não possui criatividade propriamente dita. Ele é uma ferramenta de processamento de linguagem natural que foi treinada com milhões de exemplos de texto, incluindo histórias, poemas e roteiros de cinema, e é capaz de gerar texto semelhante a esses exemplos. Ele não tem a capacidade de criar algo completamente novo e original, mas sim de replicar o que já foi escrito antes. A geração automatizada de conteúdo criativo pode ser uma ferramenta valiosa para escritores e criadores. Mas é importante lembrar que o GPT-3 é uma ferramenta e não deve ser considerado um substituto para a criatividade humana. Ainda é importante que os escritores e criadores usem sua própria criatividade e julgamento para criar conteúdo original e significativo. A inteligência humana é um conceito complexo e ainda não totalmente compreendido pela ciência. Ainda há muito debate e discussão entre especialistas sobre como definir e medir a inteligência humana. No entanto, mesmo com as limitações na compreensão da inteligência humana, A inteligência artificial, o IA, pode ser definida como a capacidade de uma máquina ou sistema de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como aprendizado, raciocínio, planejamento, perceção e compreensão de linguagem natural. A IA é uma área de estudo que se concentra em desenvolver algoritmos e sistemas que podem realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Isso inclui tarefas como reconhecimento de voz, tradução automática, análise de dados e tomada de decisão. A IA pode ser dividida em dois tipos principais, IA fraca ou IA de bolso e IA forte ou IA de verdade. A IA fraca se concentra em tarefas específicas como reconhecimento de voz, enquanto a IA forte tenta simular inteligência humana em sua totalidade. O GPT-A3 é capaz de gerar texto que pode parecer criativo, mas na realidade ele não possui criatividade propriamente dita. Ele é uma ferramenta de processamento de linguagem natural que foi treinada com milhões de exemplos de texto, incluindo histórias, poemas e roteiros de cinema, e é capaz de gerar texto semelhante a esses exemplos. Ele não tem a capacidade de criar algo completamente novo e original, mas sim de replicar o que já foi escrito antes. A geração automatizada de conteúdo criativo pode ser uma ferramenta valiosa para escritores e criadores. Mas é importante lembrar que o GPT-A3 é uma ferramenta e não deve ser considerado um substituto para a criatividade humana. Ainda é importante que os escritores e criadores usem sua própria criatividade e julgamento para criar conteúdo. Original e significativo, a inteligência humana é um conceito complexo e ainda não totalmente compreendido pela ciência. Ainda há muito debate e discussão entre especialistas sobre como definir e medir a inteligência humana. No entanto, mesmo com as limitações na compreensão da inteligência humana, a inteligência artificial, LIA, pode ser definida como a capacidade de uma máquina ou sistema de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como aprendizado, raciocínio, planejamento, perceção e compreensão de linguagem natural. A IA é uma área de estudo que se concentra em desenvolver algoritmos e sistemas que podem realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Isso inclui tarefas como reconhecimento de voz, tradução automática, análise de dados e tomada de decisão. A IA pode ser dividida em dois tipos principais, IA fraca ou IA de bolso e IA forte ou IA de verdade. A IA fraca se concentra em tarefas específicas, como reconhecimento de voz, enquanto a IA forte tenta simular inteligência humana em sua totalidade. A IA é uma área em constante evolução e desenvolvimento e muitos avanços têm sido feitos nos últimos anos. Ainda assim, ainda há muito por ser feito para alcançar a verdadeira inteligência artificial que é capaz de realizar tarefas de forma semelhante à inteligência humana. A IA ainda tem muitas limitações e não é capaz de realizar tarefas que requerem julgamento humano, intuição e capacidade de aprender de forma autónoma, em resumo, mesmo que ainda haja desafios para compreender completamente a inteligência humana. Isso não impede o avanço da IA. A IA é uma área de estudo e desenvolvimento em constante evolução e os avanços na IA são significativos. Mas a IA ainda tem muito para aprender antes de alcançar a verdadeira inteligência humana. Educação, o uso do GPT-U3 e outras tecnologias de IA na educação superior pode ter vários benefícios, como ajudar os estudantes a escrever melhor, resumir textos ou traduzir conteúdo em outros idiomas. A IA pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar os professores e os estudantes a se concentrar em tarefas mais complexas e valiosas. No entanto, também há preocupações sobre o uso excessivo de tecnologias de IA na educação superior e os seus impactos negativos. A automatização de tarefas de escrita e tradução pode levar a uma redução da habilidade dos estudantes de escrever e pensar de forma crítica e também pode levar a uma falta de compreensão do conteúdo. Além disso, a utilização de IA para avaliar o desempenho dos estudantes pode levar a problemas éticos, como a falta de privacidade e a possibilidade de erros. É importante que as universidades e instituições de ensino superior regulamentem o uso de tecnologias de IA, incluindo o GPT-3, e estabeleçam diretrizes claras para garantir que essas ferramentas sejam usadas de forma responsável e ética. Isso inclui garantir que os estudantes continuem a desenvolver habilidades de escrita e pensamento crítico e também garantir que a privacidade e os direitos dos estudantes sejam respeitados. Além disso, é importante lembrar que a IA é uma ferramenta e não deve ser considerada como um substituto para o ensino e a aprendizagem humana. Os professores e os educadores ainda desempenham um papel vital na orientação e orientação dos estudantes e a IA deve ser usada como uma ferramenta complementar para ajudar a melhorar a educação e a aprendizagem. Além disso, é importante que os estudantes sejam educados sobre as limitações e os riscos da IA, bem como sobre como usá-la de forma responsável. Isso inclui ensinar os estudantes a reconhecer e questionar as fontes e a precisão das informações geradas pela IA e também ensinar-lhes sobre ética e privacidade. Educação, o uso do GPT-U3 e outras tecnologias de IA na educação superior pode ter vários benefícios, como ajudar os estudantes a escrever melhor, resumir textos ou traduzir conteúdo em outros idiomas. A IA pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar os professores e os estudantes a se concentrar em tarefas mais complexas e valiosas. No entanto, também há preocupações sobre o uso excessivo de tecnologias de IA na educação superior e os seus impactos negativos. A automatização de tarefas de escrita e tradução pode levar a uma redução da habilidade dos estudantes de escrever e pensar de forma crítica e também pode levar a uma falta de compreensão do conteúdo. Além disso, a utilização de IA para avaliar o desempenho dos estudantes pode levar a problemas éticos, como a falta de privacidade e a possibilidade de erros. É importante que as universidades e instituições de ensino superior regulamentem o uso de tecnologias de IA, incluindo o GPT-3, e estabeleçam diretrizes claras para garantir que essas ferramentas sejam usadas de forma responsável e ética. Isso inclui garantir que os estudantes continuem a desenvolver habilidades de escrita e pensamento crítico e também garantir que a privacidade e os direitos dos estudantes sejam respeitados. Além disso, é importante lembrar que a IA é uma ferramenta e não deve ser considerada como um substituto para o ensino e a aprendizagem humana. Os professores e os educadores ainda desempenham um papel vital na orientação e orientação dos estudantes, e a IA deve ser usada como uma ferramenta complementar para ajudar a melhorar a educação e a aprendizagem. Além disso, é importante que os estudantes sejam educados sobre as limitações e os riscos da IA, bem como sobre como usá-la de forma responsável. Isso inclui ensinar os estudantes a reconhecer e questionar as fontes e a precisão das informações geradas pela IA e também ensinar-lhes sobre ética e privacidade. Como vejo o futuro da educação com o aparecimento de mais e melhores ferramentas de IA? Acredito que as ferramentas de inteligência artificial, IA, terão um papel cada vez mais importante na educação no futuro. Elas podem ajudar a personalizar o aprendizado para cada aluno, adaptando-se às suas necessidades individuais e ritmo de aprendizado. Também podem fornecer feedback instantâneo e recomendações para o próximo passo no aprendizado. Além disso, as ferramentas de IA podem ajudar a automatizar tarefas repetitivas, permitindo que os professores se concentrem em fornecer orientação e apoio aos alunos. Além disso, as ferramentas de IA podem ser usadas para identificar problemas de aprendizagem cedo, antes que eles se tornem mais graves. Isso pode ajudar a garantir que os alunos recebam ajuda e suporte adequados antes que eles fiquem muito para trás. As ferramentas de IA também podem ser usadas para analisar grandes quantidades de dados sobre o desempenho dos alunos, permitindo que os professores e administradores identifiquem tendências e padrões que podem ser usados para melhorar a educação. Além disso, as ferramentas de IA podem ser usadas para criar ambientes de aprendizagem personalizados e adaptativos. Esses ambientes podem ser adaptados em tempo real para atender às necessidades individuais de cada aluno, com base em suas respostas e interações. Isso pode ajudar a garantir que os alunos estejam sempre desafiados, mas não sobrecarregados. Em resumo, as ferramentas de IA têm o potencial de transformar a educação, tornando-a mais personalizada, eficiente e eficaz. Elas podem ajudar a garantir que cada aluno receba ajuda e suporte adequados, permitindo que os professores e administradores identifiquem tendências e padrões para melhorar a educação ou no marketing. Como vejo o futuro da educação com o aparecimento de mais e melhores ferramentas de IA? Acredito que as ferramentas de inteligência artificial, IA, terão um papel cada vez mais importante na educação no futuro. Elas podem ajudar a personalizar o aprendizado para cada aluno, adaptando-se às suas necessidades individuais e ritmo de aprendizado. Também podem fornecer feedback instantâneo e recomendações para o próximo passo no aprendizado. Além disso, as ferramentas de IA podem ajudar a automatizar tarefas repetitivas, permitindo que os professores se concentrem em fornecer orientação e apoio aos alunos. Além disso, as ferramentas de IA podem ser usadas para identificar problemas de aprendizagem cedo, antes que eles se tornem mais graves. Isso pode ajudar a garantir que os alunos recebam ajuda e suporte adequados antes que eles fiquem muito para trás. As ferramentas de IA também podem ser usadas para analisar grandes quantidades de dados sobre o desempenho dos alunos, permitindo que os professores e administradores identifiquem tendências e padrões que podem ser usados para melhorar a educação. Além disso, as ferramentas de IA podem ser usadas para criar ambientes de aprendizagem personalizados e adaptativos. Esses ambientes podem ser adaptados em tempo real para atender às necessidades individuais de cada aluno, com base em suas respostas e interações. Isso pode ajudar a garantir que os alunos estejam sempre desafiados, mas não sobrecarregados, em resumo. As ferramentas de IA têm o potencial de transformar a educação, tornando-a mais personalizada, eficiente e eficaz. Elas podem ajudar a garantir que cada aluno receba ajuda e suporte adequados, permitindo que os professores e administradores identifiquem tendências e padrões para melhorar a educação ou no marketing. No marketing, o conteúdo sintético pode ajudar a aumentar a eficiência e a escalabilidade na criação de conteúdo, permitindo que as empresas gerem mais conteúdo em menos tempo. Além disso, o Testegue PT 3 pode ser usado para automatizar atividades de atendimento ao cliente e ajudar as empresas a responder rapidamente e com precisão às perguntas dos clientes. Também pode ser utilizado para a criação de campanhas publicitárias e personalização de mensagens para segmentos específicos de público-alvo. Além disso, o Testegue PT 3 pode ser usado para criar conversas e diálogos mais naturais e personalizados em chats, bots e assistentes virtuais, melhorando a experiência do usuário e aumentando a satisfação do cliente. Ele também pode ser usado para gerar relatórios e análises automatizadas a partir de dados, o que pode ajudar as empresas a tomar decisões mais informadas sobre suas estratégias de marketing. Além disso, pode-se usar a inteligência artificial para a criação de landing pages, automatizar e-mails e outros tipos de conteúdo personalizado. Em resumo, o Conteúdo Sintético e o Testegue PT 3 podem ajudar as empresas a serem mais eficientes e personalizadas em suas estratégias de marketing, melhorando a experiência do usuário e aumentando a satisfação do cliente. Pode o Testegue TP 3 substituir um call center? O Testegue PT 3 pode ser usado para automatizar algumas das tarefas de um call center, como responder perguntas frequentes e ajudar os clientes a encontrar informações específicas. Ele também pode ser usado para criar diálogos mais naturais e personalizados em chats, bots e assistentes virtuais, melhorando a experiência do usuário. No entanto, é importante lembrar que o GPT 3 ainda é uma tecnologia em desenvolvimento e pode não ser capaz de lidar com todas as necessidades e demandas de um call center. Ainda assim, as empresas podem usar o GPT 3 para automatizar tarefas simples e redirecionar chamadas mais complexas para agentes humanos treinados para lidar com essas situações. Pode o Testegue TP 3 substituir um call center? O Testegue PT 3 pode ser usado para automatizar algumas das tarefas de um call center, como responder perguntas frequentes e ajudar os clientes a encontrar informações específicas. Ele também pode ser usado para criar diálogos mais naturais e personalizados em chats, bots e assistentes virtuais, melhorando a experiência do usuário. No entanto, é importante lembrar que o GPT 3 ainda é uma tecnologia em desenvolvimento e pode não ser capaz de lidar com todas as necessidades e demandas de um call center. Ainda assim, as empresas podem usar o GPT 3 para automatizar tarefas simples e redirecionar chamadas mais complexas para agentes humanos treinados para lidar com essas situações. No caso de começar a aumentar o desemprego, quais são as soluções de regulação para a inteligência artificial? A implementação da inteligência artificial, IA, pode ter um impacto significativo no emprego, especialmente em áreas onde as tarefas podem ser automatizadas. Algumas soluções de regulamentação para mitigar o impacto negativo da IA no emprego incluem investimento em treinamento e educação. As pessoas precisam de novas habilidades para se adaptar ao mundo do trabalho em constante mudança. Investir em treinamento e educação para habilidades digitais e IA pode ajudar as pessoas a se manterem competitivas no mercado de trabalho, criação de novos empregos. A automação pode liberar tempo para que as pessoas possam se concentrar em tarefas mais complexas e criativas, gerando novos empregos, proteção dos trabalhadores, assegurar que os trabalhadores afetados pela automação tenham acesso a seguro-desemprego e outros benefícios sociais é importante para mitigar o impacto econômico. Taxação e regulamentação das empresas. Impor impostos sobre o uso de robôs e IA pode ajudar a financiar os programas de treinamento e proteção dos trabalhadores. transparência e responsabilidade. As empresas devem ser transparentes sobre como eles estão usando a IA e ser responsáveis pelo impacto da tecnologia no emprego e na sociedade. Essas são algumas das soluções de regulamentação propostas, no entanto, ainda é necessário debater e avaliar sua eficácia e viabilidade. Além disso, é importante ter em mente que a IA é uma tecnologia em constante evolução e será necessário monitorar e adaptar as regulamentações conforme a tecnologia evolu. No caso de começar a aumentar o desemprego, quais são as soluções de regulação para a inteligência artificial? A implementação da inteligência artificial, IA, pode ter um impacto significativo no emprego, especialmente em áreas onde as tarefas podem ser automatizadas. Algumas soluções de regulamentação para mitigar o impacto negativo da IA no emprego incluem investimento em treinamento e educação, as pessoas precisam de novas habilidades para se adaptar ao mundo do trabalho em constante mudança. Investir em treinamento e educação para habilidades digitais e de IA pode ajudar as pessoas a se manterem competitivas no mercado de trabalho, criação de novos empregos. A automação pode liberar tempo para que as pessoas possam se concentrar em tarefas mais complexas e criativas, gerando novos empregos. Proteção dos trabalhadores. Asegurar que os trabalhadores afetados pela automação tenham acesso a seguro-desemprego e outros benefícios sociais é importante para mitigar o impacto econômico. Taxação e regulamentação das empresas. Impor impostos sobre o uso de robôs e a pode ajudar a financiar os programas de treinamento e proteção dos trabalhadores. Transparência e responsabilidade. As empresas devem ser transparentes sobre como eles estão usando AI ser responsáveis pelo impacto da tecnologia no emprego e na sociedade. Essas são algumas das soluções de regulamentação propostas, no entanto, ainda é necessário debater e avaliar sua eficácia e viabilidade. Além disso, é importante ter em mente que a AI é uma tecnologia em constante evolução e será necessário monitorar e adaptar as regulamentações conforme a tecnologia evolui. Quais são as principais discussões filosóficas relativamente à implementação da inteligência artificial na sociedade? A implementação da inteligência artificial, IA, na sociedade tem suscitado muitas discussões filosóficas, incluindo ética, a IA tem o potencial de afetar as pessoas de muitas maneiras, desde a privacidade até a segurança. Como garantir que a IA é usada de forma ética e responsável à responsabilidade? Quem é responsável pelas ações da IA? As empresas que desenvolvem a tecnologia ou os usuários que implementam? Singularidade. Alguns pesquisadores acreditam que a IA pode eventualmente se tornar tão avançada que superaria as habilidades humanas, um evento chamado de singularidade. Como lidar com essa possibilidade, Bias, a IA é frequentemente alimentada com dados fornecidos por seres humanos e esses dados podem conter preconceitos e desigualdades. como garantir que a IA não amplifique esses problemas? Transparência. Como as pessoas podem entender e confiar em como a IA toma decisões? Como garantir que a IA seja transparente e explicável? Emprego. A automação e a IA podem deslocar empregos humanos. Como garantir que as pessoas tenham acesso a trabalhos e renda adequada? Direitos. A IA tem o potencial de afetar os direitos humanos, incluindo a privacidade, a liberdade de expressão e a igualdade perante a lei. Como proteger esses direitos enquanto se desenvolve e usa a IA? Essas são apenas algumas das discussões filosóficas em torno da IA e muitas outras questões surgem à medida que a tecnologia avança. É importante que essas questões sejam debatidas e consideradas enquanto se desenvolve e implementa a IA na sociedade. Quais são as principais discussões filosóficas relativamente à implementação da inteligência artificial na sociedade? A implementação da inteligência artificial, IA, na sociedade tem suscitado muitas discussões filosóficas, incluindo ética. A IA tem o potencial de afetar as pessoas de muitas maneiras, desde a privacidade até a segurança. Como garantir que a IA é usada de forma ética e responsável à responsabilidade? Quem é responsável pelas ações da IA? As empresas que desenvolvem a tecnologia ou os usuários que implementam? Singularidade. Alguns pesquisadores acreditam que a IA pode eventualmente se tornar tão avançada que superaria as habilidades humanas. Um evento chamado de singularidade. Como lidar com essa possibilidade, Bias, a IA é frequentemente alimentada com dados fornecidos por seres humanos e esses dados podem conter preconceitos e desigualdades. Como garantir que a IA não amplifique esses problemas? Transparência. Como as pessoas podem entender e confiar em como a IA toma decisões? Como garantir que a IA seja transparente e explicável? Emprego. A automação e a IA podem deslocar empregos humanos. Como garantir que as pessoas tenham acesso a trabalhos e renda adequada de direitos? A IA tem o potencial de afetar os direitos humanos, incluindo a privacidade, a liberdade de expressão e a igualdade perante a lei. Como proteger esses direitos enquanto se desenvolve e usa a IA? Essas são apenas algumas das discussões filosóficas em torno da IA e muitas outras questões surgem à medida que a tecnologia avança. É importante que essas questões sejam debatidas e consideradas enquanto se desenvolve e implementa a IA na sociedade. Eu acredito que os desenvolvedores de Inteligência Artificial e IA deveriam ter acesso a ferramentas éticas e sociológicas para entender melhor como a IA afeta a sociedade e como desenvolver a tecnologia de forma responsável. Ferramentas éticas podem ajudar os desenvolvedores a entender as implicações éticas de suas decisões de design e desenvolvimento e a identificar e mitigar potenciais problemas éticos. Isso inclui considerações como privacidade, segurança, igualdade, justiça, transparência e explicabilidade, ferramentas sociológicas, por outro lado, podem ajudar os desenvolvedores a entender como a IA afeta diferentes grupos sociais e como a tecnologia é percebida e utilizada pela sociedade. Isso inclui considerações como o impacto na economia, o impacto no emprego e como a tecnologia é usada para amplificar ou mitigar desigualdades sociais, além disso, é importante que os desenvolvedores de IA trabalhem com especialistas em ética e sociologia para garantir que a tecnologia seja desenvolvida de forma responsável e ética. Isso pode incluir a criação de comitês de ética, consulta-as com especialistas e a incorporação de princípios éticos no processo de desenvolvimento. Em resumo, acredito que os desenvolvedores de IA devem ter acesso a ferramentas éticas e sociológicas para entender melhor como a tecnologia afeta a sociedade e desenvolvê-la de forma responsável e ética. Existem várias maneiras de implementar conhecimento ético e sociológico na implementação da inteligência artificial, IA. Formação, os desenvolvedores de IA devem ser treinados em ética e sociologia para que eles possam entender melhor as implicações éticas e sociais de suas decisões de Design e desenvolvimento Comitês de ética As empresas devem criar comitês de ética para discutir e tomar decisões éticas em relação ao desenvolvimento e uso da IA. Consulta-as com especialistas As empresas devem consultar especialistas em ética e sociologia para obter uma compreensão mais aprofundada das Implicações éticas e sociais da IA Incorporação de princípios éticos As empresas devem incorporar princípios éticos no processo de desenvolvimento e implementação da IA Transparência As empresas devem ser Transparentes sobre como a IA é usada e como as decisões são tomadas Para que os usuários possam entender e confiar na tecnologia Monitoramento contínuo É importante monitorar continuamente o impacto da IA na sociedade e adaptar as estratégias de acordo Participação pública As empresas devem envolver a sociedade e ouvir as preocupações do público para desenvolver soluções ética e socialmente responsáveis Essas são apenas algumas das maneiras de implementar conhecimento ético e sociológico na implementação de IA Mas é importante ter em mente que essa é uma tarefa continua e que é necessário monitorar e adaptar as estratégias à medida que a tecnologia evolui e os impactos sociais se tornam mais claros Que conselhos posso dar aos humanos no uso de ferramentas de IA como o TGTP3? Aqui estão alguns conselhos para os humanos no uso de ferramentas de inteligência artificial IA como o TGTP3 Seja consciente dos limites da tecnologia Lembre-se de que IA ainda está em desenvolvimento e pode não ser capaz de lidar com todas as situações Não confie completamente na tecnologia e sempre tenha uma análise crítica Seja transparente Informe as pessoas quando estiver usando uma ferramenta de IA e seja transparente sobre como a tecnologia está sendo usada Proteja a privacidade A IA pode lidar com dados sensíveis Certifique-se de que está cumprindo todas as leis de privacidade e protegendo os dados dos usuários Seja ético Considere as implicações éticas de como a IA está sendo usada e tome medidas para mitigar quaisquer problemas éticos Monitorar continuamente Monitorar continuamente o impacto da IA na sociedade e adaptar as estratégias de acordo Aprender sobre IA Aprenda o máximo possível sobre IA as suas limitações e como ela Funcione Para que você possa usá-la de maneira mais eficaz e responsável Participação pública Envolva a sociedade e ouça as preocupações do público para desenvolver soluções ética e socialmente responsáveis Esses conselhos se concentram em como usar ferramentas de IA de maneira ética e responsável e em como garantir que a tecnologia seja usada de maneira que beneficie a sociedade de maneira geral Lembre-se de que IA é uma tecnologia em constante evolução e é importante continuar aprendendo e se adaptando à medida que a tecnologia evolui Posso partilhar estas respostas nas minhas redes sociais? Sim Você pode compartilhar minhas respostas em suas redes sociais desde que você cite-me como a fonte das informações Por favor, tenha em mente que minhas respostas são baseadas em conhecimento existente no momento em que foram geradas e que o contexto e a precisão das respostas podem ser afetadas por novas descobertas ou desenvolvimentos futuros Certifique-se de que as informações compartilhadas são precisas e atualizadas antes de compartilhar E aí E aí E aí